Criador de sonhos, a voar, pular Tu só tens de fechar os teus olhos E começar a desejar Twinkle brilhante Pede um desejo e aí está Ele aparece, oh oh Twinkle Twinkle brilhante Pede um desejo e aí está Ele aparece, e aí está Ele aparece, e aí está Ele aparece, oh oh Twinkle Twinkle